Nesse vídeo eu vou falar sobre o balanço de brancos, como ele influencia a sua foto e como configurar ele direto da sua câmera. Eu sou a Paula e nesse canal nós temos vídeos semanais, então se você quer evoluir a sua fotografia já se inscreve e não se esquece de ativar o sininho para não ver nenhum vídeo. Então vamos lá? O balanço de branco é uma configuração que a gente faz na nossa câmera para que ela possa entender as cores considerando as condições de luz. Ou seja, mesmo com a influência de luz quente ou fria, buscar uma fidelidade de cores. Aqui a ideia é deixar o branco branco, porém eu não gosto muito dessa ideia da fidelidade de fato das cores porque aí a gente já entra na questão de identidade e alguns fotógrafos vão preferir cores mais quentes e outros cores mais frias e tá tudo bem nisso. Entendendo o conceito você também consegue definir o que você vai gostar mais da sua foto. Seguindo essa lógica, toda luz tem uma temperatura de cor e isso a gente consegue ver, por exemplo, quando a gente vai comprar uma lâmpada. Se é uma luz mais branquinha vai aparecer que ela é 5.500 Kelvin, que significa que é uma luz branca. Agora se é uma luz mais amarelada vai ser um número inferior a isso, por exemplo, 3.000 Kelvin. Quanto menor esse número, mais quente essa luz. Quanto maior esse número, mais azulada ela vai ser. Em algumas câmeras a gente consegue definir o balanço de branco em Kelvin, que é como se fosse o modo manual do balanço de branco. Porque você vai definir a temperatura pelos números mesmo e isso te ajuda a seguir um padrão, porque toda foto vai ter a mesma temperatura de cor. Além de te ajudar na pós-produção fotográfica, também vai te ajudar a seguir uma identidade. Em outras câmeras nós vamos ter os modos automáticos, que também funcionam de forma similar. E o modo automático funciona muito bem, a não ser que seja uma situação que tenha muita influência de luz quente ou luz fria. E a sua intenção seja manter isso. Porque a sua câmera com o modo automático, ela vai jogar ou luz azul ou luz amarela pra neutralizar essa cena e te entregar o branco. Então se a sua intenção não é ter um branco da foto, e sim uma foto mais amarelada ou mais azulada, não é interessante usar o modo automático. Então nós temos luz do dia, que é 5.200 Kelvin, sombra 7.000 Kelvin, nublado 6.000 Kelvin, tungstenio 3.200 Kelvin e luz fluorescente branca, que é 4.000 Kelvin. E quando nós podemos usar esses modos pré-definidos? Por exemplo, se você está fotografando numa situação que tem muita luz amarela e a sua intenção não é manter isso, você quer neutralizar, você pode utilizar o modo tungstenio ou fluorescente, que vai ter uma temperatura mais alta, ou seja, mais fria. E com isso a câmera vai injetar azul na sua imagem, neutralizando então esse amarelo pra te entregar um resultado mais branco. Agora uma segunda situação, você está fotografando no fim de tarde, já tem bastante luz fria, porque o sol já foi, a pele da pessoa já tá começando a ficar azulada, e você quer neutralizar isso, você quer uma pele mais quente. Então você pode usar ou nublado ou luz do dia, que vão ter temperaturas mais quentes em Kelvin, pra então trazer esse amarelinho pra sua foto. Uma dica extra é que se você gosta de uma foto mais quente, e você tá fotografando mesmo com a influência do sol, e ainda assim não tá do jeito que você gostaria, em vez de usar o modo automático, você pode usar um desses dois modos, porque assim você já vai ter uma foto mais quente desde o momento do clique. Lembrando que se você fotografa em RAW, você pode definir a temperatura da sua foto depois, na pós-produção de imagem. Eu gosto de fazer isso desde o momento do clique, porque assim eu já consigo visualizar a foto pronta, já consigo pôr ali a minha identidade. Mas se você não fez isso no momento do clique, você consegue fazer, eu vou mostrar também como que faz. Abrindo a aba básica do Lightroom, você já consegue definir aqui a temperatura da sua foto, então você pode escolher se você quer que ela seja mais fria ou mais quente. Nunca é bom ir com isso muito perto das extremidades, porque o efeito não é legal. Então aqui, caso você não consiga escolher manualmente a temperatura pra sua foto, você pode usar esse conta-gotas, clicar em uma parte branca da foto, que o Lightroom vai fazer então o balanço de brancos pra você. Como eu falei, nós nem sempre queremos que o branco seja branco, porque aí já envolve o fator identidade, mas existem situações que pedem que o branco seja branco, então você precisa entender como configurar isso na sua câmera pra ter um melhor resultado e depois não ficar tendo dor de cabeça na hora da edição. O vídeo de hoje é esse, se te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, compartilha com os amigos pra me ajudar também a chegar mais pessoas e não se esquece de me acompanhar lá pelo Instagram, onde eu posto dicas diárias sobre fotografia. É isso, tchau, tchau!